Olá, pessoal! Estamos aqui corrigindo algumas questões do Enem. Aproveito e peço, por favor, inscrevam-se no nosso canal no YouTube, tem muito mais coisas, que é Enem por Matheus Prado. Inclusive, peço que curtam esse vídeo também para nos prestigiar, tá? Estou aqui com uma questão cujo texto trata das diferenças entre os gêneros, os sexos, a diferença entre homens e mulheres, no que tange não só o físico, mas também outras coisas, né? E aí, a questão especificamente quer saber desta diferença na prática esportiva ou na manifestação corporal. Então, a gente tem que buscar aqui, pessoal, uma alternativa que relate melhor a realidade de hoje, como que isso se dá mesmo havendo essa diferença entre homens e mulheres, tá? Nós temos entre as alternativas, e já digo que a certa é a letra A, por quê? Percebe-se o quê, pessoal? Pessoal, um aumento da participação tanto do sexo feminino como do sexo masculino na prática de exercícios e jogos que eram exclusivamente pertencentes a um determinado sexo, incluindo as pessoas com deficiência. Pessoal, a pegadinha qual seria? Você marcar as diferenças, mas não, a realidade de hoje é outra, né? Antigamente, esportes que eram exclusivamente femininos tornaram-se masculinos também e vice-versa. Então, é essa aproximação que descreve melhor a nossa realidade de hoje, tá? Então, por isso, a correta é a A, pessoal. O texto, ele dá uma induzida das diferenças, mas a pergunta quer saber das semelhanças, do que que tá acontecendo hoje. Então, hoje nós não temos basicamente um esporte só feminino ou um só masculino, tá, pessoal? Aproveito, dou outra dica, querem mais materiais, querem mais coisas, acessem www.guienem.org.br Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.